Gente, o Luquinhas pediu pra mim gravar ele porque ele quer cantar uma música pra vocês. Não sei a menor ideia qual música que você vai cantar, viu Lucas? Ah, você não sabe? Espera aí que eu vou cantar pra vocês. Ai meu Deus, eu acho que eu não sei não, viu? Pessoal dá o like aí, né? Porque eu acho que eles não querem ouvir você cantar não, viu Luquinhas? É isso aí galera, vamos dar o like aí porque eu vou cantar a minha música que tá todo mundo cantando. Então eu não poderia deixar de cantar essa música, não é verdade? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí. Vamos lá galera. Caneta azul, azul caneta. Mas o Luquinha, a letra não é assim não. É que essa letra é muito grande, então eu já consegui gravar essa parte aí, tá bom? E é o que tem e é o que eu vou cantar. Tá bom, você que sabe. Então vai, termina de cantar. Para de me atrapalhar e deixa eu cantar essa música aí. Tá todo mundo cantando, então eu também vou ter que cantar. Caneta azul, azul caneta. Luquinha, você tá engraçado cantando essa música. É engraçado não, o hit lá tá estourando, tá todo mundo fazendo, então eu tenho que vir aqui também fazer. Temos que seguir o ritmo e fazer o que tá todo mundo fazendo, não é verdade? Então vamos lá galera. Caneta azul, azul caneta. Azul vozá, 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 vozá. Nossa Luquinhas, acho que é melhor você parar de cantar, porque senão o pessoal vai acabar se descrevendo desse canal, viu? Melhor você dar tchau aí. Tá bom, vai, eu vou dar tchau, mas eu sei que o pessoal gostou. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram aí da minha música aí, que tá todo mundo cantando. Mas é que eu não gavei tudo na minha mente, porque ela é muito longa. Então eu só gavei caneta azul, azul caneta. Vozá, 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 vozá. Tchau, tchau caneta.